Oi, gente! Eu sou a Cíntia e sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Hoje eu vou falar para vocês quais foram as minhas primeiras impressões assim que eu cheguei e pisei em terras lusitanas. Então, gente, logo que eu cheguei eu estava esperando um frio, com o casaco toda preparada, finalzinho de março, início da primavera, finalzinho do inverno, e vai estar ainda pouco frio, não muito. E aí eu estava esperando o frio. Já cheguei, desembarcamos no porto, e cadê o frio? Nada de frio. Então, já fiquei impressionada aí. Não achei frio também, gente. Olha, eu não sinto frio à toa. Passamos por alguns perrengues no aeroporto. Na imigração, não, gente. Nós passamos perrengue na Polícia Federal mesmo devido à quantidade de mala que a gente trouxe. Foram muitas malas. Foram 24 malas. Nós viemos em oito pessoas. Foi minha mãe, minha avó, eu, Ana Clara, a Patrícia, com o marido e os dois filhos. Cada um com duas bagagens e mais a mala de mão. Foram muitas malas. E aí, como a gente colocou tudo num carrinho só, dois carrinhos assim do lado, chamou atenção e deu uma trabalheira ali. Então, já foi aí. Já começamos no primeiro perrengue. Teve que passar tudo no raio-x e deu uma trabalheira. Foi um susto que nós tomamos. Passando essa etapa, nós entramos no carro e aí não pude conhecer o porto, porque nós fomos direto para onde nós iríamos morar, porque a gente arrendou a casa ainda do Brasil. Em Amarante. Sendo, gente, que não era no centro de Amarante. Era em Figueiró. Para mim, ali é como se fosse uma vila. No alto da lixa, em Amarante. Então, nem Amarante era ainda, gente. Então, imagina uma pessoa que saiu do Rio de Janeiro e foi parar lá no interior do interior do interior. Sendo que, quando eu fui chegando, eu fui achando tudo muito lindo. Aquelas casas super antigas, que eu adoro. Aquela construção antiga, bem Europa mesmo. Bem interior de Portugal. Então, tudo muito lindo, tudo encantador. Quando a gente vai chegando, é tudo incrível. A primeira impressão, assim, foi tudo incrível. O apartamento também era maravilhoso, lindo, grande, espaçoso. Todo novinho, incrível. Chegamos lá com tudo vazio. E embaixo do apartamento tinha uma loja de móveis antigos. Foi a nossa sorte. Nós fomos lá e compramos o que a gente precisava, assim, de imediato. Que era cama e algumas coisas. Fomos ficando, assim, a semana demorou ainda um pouco para comprar geladeira, comprar fogão. Mas como estava um friozinho... Gente, lá nesse lugar era frio. Não era como no Porto. Era mais frio. Porque era no alto da lixa. Olha só. Alto. Era bem no alto, gente. Era frio. Mas para mim, até então, estava ok. Mas a galera do frio, a galera que sentia muito frio, sofreu. Porque a gente não veio com roupas adequadas ao frio daqui. Então, realmente, essa daí também é um ponto bem interessante de se falar depois em algum vídeo. Se vocês quiserem, eu posso gravar. Porque a roupa do Brasil não dá aqui no frio. Não rola, gente. Não rola. Nós compramos em lojas especiais e não rolou. A adaptação, a princípio, foi tranquila. Só que, como a gente estava morando em um lugar que não tinha nada, não passava ônibus, não tinha táxi. Não tinha Uber, na verdade. Tinha táxi. Mas eu cheguei a pagar 10 euros para andar. Assim, uma coisa que num Uber daria 2 euros ou 3 euros, eu paguei 10. Gente, era perto, porém, para ir a pé. Não tinha condição. Aqui em Braga, eu posso andar uma hora, se eu quiser, duas horas. E eu posso ir caminhando. Mas lá não tinha condição, porque era estrada. A gente morava na estrada, era uma roça. Era perigoso. E a gente ia andando assim, os carros, tirando um fino da gente. Era apavorante. No meu segundo dia lá, fui fazer matrícula da Ana Clara e a minha irmã das crianças. E nisso, eu fui fazer uma entrevista para o emprego, sim. Arrumei emprego no segundo dia. Quando a gente voltou, nossos celulares ainda não estavam funcionando. A gente já tinha comprado chip, a internet não funcionava. E a gente não conseguiu se comunicar. Eu fiquei me sentindo, nos anos 80, no tempo que eu... Eu sou desse tempo, né, gente? Eu não sou do tempo do celular o tempo todo. Mas foi, assim, horrível como a gente já está dependente do mal dito do celular. Porque eu entrei em pânico que a gente não conseguia se comunicar. A minha irmã ficou com a Ana Clara fazendo a matrícula. Quando a gente voltou para buscar elas, cadê? Sumiram. Eu simplesmente entrei numa crise de choro horrível. Porque eu achei sei lá o quê, gente. Olha, não tem perigo, não tem. Mas a pessoa está vindo do Rio de Janeiro. Já naquele clima de que tudo acontece, que é perigoso, que isso e aquilo... Eu não sei o que me deu que eu entrei em pânico. E não é que elas pegaram carona e deram o jeito delas e foram parar em casa. Elas pegaram carona, caminharam e foram pela estrada loucais. Enquanto isso, eu chorando muito. Era meu aniversário para completar. Foi o pior aniversário que eu tive na minha vida. O que eu fiz? Dei ataque e comecei a falar que ia voltar. Então, tipo, no segundo dia, em Portugal, eu já dei ataque dizendo que ia voltar para o Brasil. Eu acho que esse foi o único ataque que eu dei. Mas depois disso, várias pessoas da família já deram ataque de voltar, tá, gente? Eu acho que isso acontece na vida de todo imigrante. Você sempre pensa que você pode voltar e resolver os casos. Sendo que não é bem assim. Não é bem assim. Quando você volta, você vai voltar para uma outra realidade. Você não vai voltar para a realidade que você tinha. Então, isso não é... Não adianta nada. Ninguém se adaptou lá. Resolvemos nos mudar para Braga. Nós moramos lá cinco meses, mas parece que a gente morou um ano ou mais. Porque foi realmente um pouco penoso. Assim, o lugar é lindo. Lindo. Eu acho lindo a Amarante. Apaixonada. Vou ver se eu coloco aqui um vídeo do outro canal que a gente fez. Aí eu posso trazer ele para cá, mostrando a Amarante. Realmente é um lugar lindo e incrível, mas que não supriu as minhas necessidades. Braga é um lugar pequeno também, mas eu me sinto mais em casa. Eu me sinto mais no Rio de Janeiro, não sei explicar. Também o fato de Braga ter muitos brasileiros. Então, a gente convive com um brasileiro. Espirrou. Tem um brasileiro saindo ali. A adaptação aqui em Braga foi super tranquila. Parece que eu morei aqui a minha vida inteira, amando esse lugar. Vocês podem passear aí pelo canal que vocês vão me ver sempre falando aqui de Braga. Que eu sou apaixonada. Gente, eu queria pedir para vocês, deixa aí o seu like. A avaliação desse vídeo é muito importante para a gente. Aproveita e já se inscreve no canal se você é novo aqui. Vem fazer parte dessa família e deixa aqui para mim nos comentários o que vocês gostariam de ver por aqui. E se você chegou aqui até agora, deixa aqui para mim um emoji de beijinho. E eu vou saber que você acompanhou a gente até o final desse vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau.